Já vamos para mais de 70 dias sem chuvas na região metropolitana da capital. E nos últimos dias a vazão do rio Meia-Ponte atingiu o nível de alerta, que é escoamento de água menor ou igual a 9 mil litros por segundo. Apesar da situação já ser bastante preocupante, este ano a vazão de água aqui na estação de captação do rio Meia-Ponte ainda é bem melhor do que em anos anteriores. São 7.800 litros de água por segundo. No ano passado, neste mesmo período, a vazão era de 4 mil litros por segundo, praticamente a metade. O pior ano foi o de 2017, quando a vazão de água caiu para apenas 2.500 litros por segundo. Na estação de captação de água do Meia-Ponte, imagens bem diferentes das que costumamos ver em pleno mês de agosto. Em alguns anos era possível atravessar a pé por aqui, o que não significa que a população pode descuidar. Pelo contrário, o uso consciente da água, a partir de agora, pode garantir que a população não precise passar por nenhum tipo de racionamento nas próximas semanas. Já temos bons resultados na bacia, garantindo o abastecimento da região, mas é importante que a população continue fazendo o uso consciente da água. Nada de lavar carro, nada de lavar calçada, esse não é o momento de fazer desperdício de água. Seguiremos com as nossas ações para atravessar todo o período de seca até o mês de outubro, e esperamos e contamos com a colaboração de todos. O Meia-Ponte é responsável por metade do abastecimento da região metropolitana. São 12 cidades que dependem dessa água. A previsão é que o período de chuva só comece em outubro, e até lá, o nível do reservatório deve baixar ainda mais. Por isso, nada de desperdícios para que ninguém sofra com a falta de água. A professora Amizaday de Oliveira já faz a parte dela e dá o exemplo. Sempre reutilizei as águas que eu uso para lavar roupa, eu reutilizo jogando no terreiro para abrandar a poeira, e aquela que já não tem mais sabão, eu reutilizo jogando no pé das plantas para estar também fazendo essa minha parte, né? E acho que muito importante, com todo o problema hídrico que a gente vive hoje, com essa escassez de água, nós podemos fazer o consumo consciente. cada um fazendo a sua parte e economizando a água do nosso planeta.